Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo de cabelo e hoje eu vou contar pra vocês, gente, o que mudou depois que eu fiz a descoloração no meu fio. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já chega clicando muito em gostei e se você for nova pra aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, minhas lindas, eu vou contar pra vocês hoje o que mudou, né, depois da descoloração, já faz um tempinho que eu fiz, então hoje eu queria compartilhar com vocês essas mudanças que teve no meu cabelo. Então pra quem sempre me acompanha por aqui sabe que eu cuido muito bem do meu cabelo e gente, isso dobrou ainda mais, eu cuidava muito do meu fio antes, mas agora, depois da descoloração, eu sinto mais necessidade de estar cuidando dele. E é normal, né, por causa da descoloração mesmo, então isso mudou muito a minha rotina, então eu tô sempre aplicando um olhinho ou eu tô sempre fazendo uma super hidratação, um super tratamento, então eu tô cuidando muito, muito mais do meu fio depois da descoloração. E outra coisa que mudou também na minha rotina é que eu comprei uma fronha de cetim e tô dormindo com a fronha de cetim pra diminuir o frizz, porque sim, gente, meu cabelo encheu de frizz depois da descoloração. Então é normal, né, porque o cabelo sofreu um atrito, então a fronha de cetim tá me ajudando muito a manter o meu fio muito mais saudável. Então pra quem aí sofre com muito frizz, cabelo quebradiço, investe na fronha de cetim, gente, porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí a manter a saúde do seu cabelo. E olha que eu pensei, gente, eu vou descolorir meu cabelo, a primeira coisa que eu lembrei foi da fronha de cetim. Já fui correndo mandar fazer pra mim conseguir a não tá fazendo esse atrito com a fronha, né, porque o nosso cabelo em atrito com a fronha, além de quebrar, tirar, né, gente, a hidratação do nosso fio, ele também provoca muito frizz por causa desse atrito. Então isso foi uma coisa que mudou, assim, demais na minha vida, porque eu senti uma grande diferença. E uma coisa também que eu tô evitando, né, é aplicar a toalha no meu fio pra não tá atritando também. Então eu tô utilizando, em vez de tirar a umidade da água com a toalha, eu tô utilizando uma camiseta de algodão que tá me ajudando muito também a não provocar esse atrito. E, gente, isso, assim, é surreal a diferença que dá, porque que eu nunca tinha feito antes, né, mas agora descolorida eu tô tomando esses cuidados e tô, assim, me apaixonando por essa técnica, eu não vou largar nunca mais. O meu cabelo agora, ele tá saudável, ele não tá o cabelo detonado, todo mundo consegue perceber isso, mas os meus day after já tão sendo uma negação. Ele já não segurava muito, não, mas agora não tá segurando quase nada, então quando eu quero ter um day after bonito, então eu capricho bem na minha finalização pra conseguir ter um ótimo resultado no dia seguinte. Então isso mudou bastante também. Eu não tinha muito day after por causa da curvatura do meu fio, mas agora desmanche ainda mais e enche de frizz, então isso tá sendo um grande problema aí pra mim. Mas conforme eu for resolvendo ele aqui, eu vou compartilhando as minhas dicas com vocês. Mas enquanto isso, gente, revitalizar tá sendo vida pro meu cabelo. Eu não consigo mais sair com ele todo feio, né, porque ele fica muito frisado, então depois, mesmo no meu day after, no meu primeiro day after, eu já dou aquela revitalizada pra ajudar com que a curvatura do meu fio volte como tava no dia anterior, né. Então isso tá me ajudando bastante. Uma coisa que mudou pra mim foi isso. E uma coisa que, gente, eu morro de medo agora em tudo que eu vou aplicar no meu cabelo de manchar, né, porque o loiro, né, ele mancha com muita facilidade. Então tudo que eu vou aplicar no meu cabelo, eu tô lá fazendo um testinho de mecha pra ver se não vai manchar o meu fio. Então isso é uma coisa que mudou muito, porque antes, morena, eu não tinha medo de manchar, né, o cabelo já era moreno. Então tudo que eu aplicava nunca manchou o meu fio e agora descolorido eu tô com muito mais medo de tá manchando o meu cabelo. Antigamente meu cabelo era bem ressecado, né, antes de fazer a descoloração, mas agora parece que ele tá sugando o óleo. Então tô aplicando um óleo nas minhas pontas pra tirar o frizz e parece que ele suga, gente, ele pede óleo. Então eu tô sempre aplicando esses óleos na ponta do meu fio pra devolver a saúde pro meu cabelo. E era uma coisa que se eu fizesse antes da descoloração, meu cabelo pesava, ficava oleoso, não gostava, não ficava com aparência muito bonita. Mas agora eu tô deslizando demais. Claro que é só uma gotinha que eu pingo, um esparrão na mão e aplico somente nas pontas. Não vou aplicar muito óleo também pra não pesar no cabelo. Inclusive eu compartilhei isso com as lindonas lá no Instagram. Então me acompanhem por lá também pra ficar por dentro de todas as dicas, porque eu tô sempre compartilhando tudo com vocês. A gente sabe que a descoloração, ela dá uma estragada no cabelo, né, gente? O cabelo sofre por esse processo. Então todos esses cuidados que eu tô tendo agora, tá sendo tão importante, gente. O cabelo tá muito saudável. Vocês percebem que o cabelo tá com brilho, com movimento. E eu fiz descoloração tem pouco tempo. Então o meu cabelo tá, assim, respondendo muito bem aos tratamentos. Então tudo que eu puder eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E eu espero muito mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhei com todas as suas amigas. Vou ficar te esperando aqui até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!